A falta d'água em Arasatuba tem causado muito sofrimento à população, viu? O problema, que se arrasta já há quatro dias, atinge cerca de 9 mil casas. Hoje, a empresa responsável pelo abastecimento de água na cidade enviou caminhões-pipa para alguns locais mais críticos na tentativa de minimizar os transtornos. E a previsão é de que tudo volte ao normal só amanhã. Eles foram chegando com pressa e nem um pouco satisfeitos. Um poço desse aqui queima a bomba duas vezes por ano. Então, eles deviam já ter bomba reserva e não colocar bomba abaixo da capacidade. Problemas acontecem, mas resolvem em um dia, não cinco, seis dias que nem vai ficar. É complicado. Ficar sem ar. Nas mãos, o que pudesse servir para encher de água, vasilhas, baldes com boca de leite, pets e até o carrinho de bebê serviu para ajudar quem não conseguia carregar o peso sozinha. É a forma que a gente está encontrando para poder vir e abastecer em casa, para banho. Desde sexta-feira, cerca de 9 mil residências em Aracatuba estão com o abastecimento prejudicado. Treze bairros estão com total ou parcialmente interrompidos. A gente quer cozinhar, dar banho na filha e faz como? Sem água. Eu acho que é um descaso para a população, porque a gente paga imposto para não ter água. A situação foi tão grave que a Samar, empresa responsável pelo abastecimento, enviou caminhões-pipa para alguns pontos mais prejudicados. Nós temos avisado usando redes sociais, estamos com anúncios em rádio, todo tipo de informação necessária para que a população possa, pelo menos, minimizar o problema. O problema aconteceu depois que uma bomba do Poço do Jussara quebrou. Mas, ao ser substituída, a bomba nova quebrou também. Foi colocada a bomba reserva que já fica aqui no próprio local, só que a bomba reserva, infelizmente, não funcionou. E aí nós tivemos que retirar novamente, trazer uma terceira bomba que foi colocada. Ainda assim, essa bomba não tem a vazão necessária. Hoje à noite, a Samar vai trocar novamente a peça e prevê que o abastecimento seja totalmente normalizado na madrugada até amanhã de manhã. A primeira bomba retirada já está consertada. São empresas especializadas de fora que a gente traz para poder fazer esse tipo de serviço. E aí ela vai ser colocada e a previsão é de que o restabelecimento já seja efetivado na madrugada da terça-feira. Enquanto isso, a rotina das pessoas virou do avesso. 11 escolas do município foram afetadas, mas de acordo com a Secretaria Municipal de Educação, as aulas não foram suspensas. Porém, no período da tarde, o atendimento seria reduzido para poupar a água dos reservatórios. Pelo sim, pelo não, teve pai que preferiu nem levar o filho na escola. Como faz com banheiro e alimentação das crianças? Não tem como.